Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos lá, pegação de tesouros, tesouros na fase, as escadas secretas Vamos lá, são 3 aí pra gente pegar, eles estão escondidos pela fase Mas a gente vai coisar aqui o negócio Entendeu o que eu falei? Não, é porque eu não falei nada né Bom, já no comecinho da fase, a gente vai usar aqui o Legolas Cadê o Legolas? Qualquer personagem que tenha arco, no caso não veio nenhum aqui pra mim Tô bem, hein? Não tem problema, vou pegar um arco aqui ó, genérico Ou então pega o Legolas aí, você que sabe A gente vai acertar aquele alvo ali em cima Vai cair no chão Uma parada pro Aragorn Rastrear Ué? Beleza, vamos rastrear aqui A gente vai pegar outra parada pra rastrear Rastreou, rastreou Vai nos trazer até aqui E vamos rastrear o último objeto Até o nosso primeiro tesouro Beleza Tá aí Nosso Que que é isso? Grevas sólidas Pra que que isso serve? Será que eu consigo... Ah, eu acho que eu consigo andar sobre a neve, né Enfim Esse é o primeiro tesouro Vamos agora pro próximo Certo Nesse ponto aqui Vamos usar o Gingly Pra quebrar essa placa rachada Quebrou A gente vai montar aqui Um guindaste, né Vamos dizer assim Que vai Trazer o nosso tesouro pra cima Vamos lá Beleza E tá aí Nosso tesouro Número 2 Que isso? Que isso? Ah, é uma armadura cheia de lama Saquei Parabéns Beleza Vamos avançando aqui pro próximo tesouro então E nesse ponto aqui A gente vai usar um personagem Que tenha super força Pra puxar essa alavanca laranja aqui No caso aqui Eu vou usar o Berserker Que tá na mão Mas pode usar o Sauron Ou o Tombobadil Qualquer um que tenha força Os Uruk-Hais Que você desbloquear Beleza? E aí você vai pegar aí O terceiro tesouro Que é a Presa de Aranha Olha que legal a Presa de Aranha Parece uma foice Maneiro Com isso aí você já tem os três tesouros Pode voltar pra Terra-Média Se for fazer isso Não esquece de salvar E sair pra não perder o seu progresso Vamos aí Esses foram os três tesouros aí Da fase da fase da Aranha Da fase da Aranha Maldita Vamos ver o que a gente conseguiu de tesouro Recapitulando Recapitulando Vamos ver A Presa de Aranha A Presa de Aranha A Armadura E Lama E Lama Assada E a Grevas Sólidas Que eu acredito que serve pra você Andar sobre a neve Igual o Legolas Bem legal né Bacana Comenta aí o que você achou Do vídeo de hoje Dá uma olhada lá no Desde o Atalho E você que não é inscrito E conheça o canal Com o maior conteúdo De jogos Lego Do Youtube Valeu Até o próximo vídeo E aí